Oi mundo, tudo bem com vocês? Gente, tudo bem com vocês? Olha que apareceu aqui com a mesma roupa do outro vídeo Gente, então, deixa eu contar pra vocês o que que tá acontecendo aqui rapidinho Os crushs decidiram em apertar a campainha, gente, juro Olha o que eles fazem Juro, gente, mas eu só vou acompanhar pra ver no que vai dar Eu vou correr por aqui, se eu ficar... Eu não sei se eu vou correr, mas eu tô indo acompanhar eles, entendeu? Pra ver o que que vai acontecer Se vocês gostam de tipo de vídeo com eles, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo e bora lá Oi, que susto Estão aqui, gente, vocês comem merda? O que que é isso? Vocês tem o o que na cabeça? Juro, gente Tá ativo o vídeo? Oi, vídeo da Ija Não sei, porque você ativa Não, não, ativa, desatimbei já Ah, então, gente, eu não sei o que que é, juro A Itadora tava falando com os vídeos dela e o Victor daqui Por que vocês tem na cabeça em fazer isso, Victor? Ah, é porque tipo... Oi, Mato, você que tá me atrapalhando, meu vídeo Enfim, gente, a Itadora, ela tem cada ideia... Eu acho que, tipo assim, tem que dar uma brincadeirinha durante o dia, né? Senão não tem graça o dia Ó, o Victor falou isso, Adora, que tem sempre uma brincadeirinha no meio do dia, né? Pra dar aquela animada Eu não concordo com eles Na rua de trás, na rua de trás Eles ferem lá na rua de trás, gente Eu vou largar a tua senhora? Não, amiga, tipo, não Essa aqui, pra essa aqui, ó Não pra cá, dali Tá Aquela reta me dá medo Tá bom Gente, eu não sei nem o que passa na cabeça deles fazer isso, entendeu? Eu não sei Do nada, eles decidiram fazer isso E eu só tô indo acompanhar Por que eu não vou ficar sozinha, né? Sem fazer nada Aham Sei Eles vão abrancar nessa Tem dois homens lá atrás E a gente tá meio preocupado De um motivo de, tipo, sei lá, né? Mas, Eduardo, você tá suave O Victor, você tá suave Eu sou a única que agora Porque se der merda A culpa vai pra todo mundo Porque tá todo mundo indo, entendeu? Não Então eu já tô ficado Mas eu só tô indo pra acompanhar eles A hora que eles acharem uma casa Eu mostro tudo pra vocês, tá? É isso, Adora? É isso Meu Deus, gente Juro, vocês comem um pouquinho de besteira às vezes, tá? Gente, juro E o pior é que tá calor E as casas são todas abertas Pra alimentar aquele ar Entendeu? Então só os agora E eu só tô indo acompanhar É isso Vem pra vocês Eles apertaram uma campainha Ai, tem uma guri olhando Eu sei que eles estão lá embaixo Porque uma mulher veio falar com a gente Eu não consegui gravar pra vocês Porque eu fiquei muito nervosa Não, Jadora Olha lá, gente Meu Deus do céu Eles estão vindo lá, gente Juro, a mulher veio falar Acha pra gente Eu acho melhor eles Se pararem com isso, tá? Porque isso não se faz, juro E eu só tô acompanhada E ainda não é culpa de todo mundo Porque tá todo mundo junto Olha lá Dela ficar brava comigo Porque eu corri E deixei eles pra trás Então Juro, eu nunca mais quero fazer isso Na minha vida Tô sabendo, vai Sinceramente E eles querem ainda Porque tá uma campainha Eu só vou ficar aqui na rua da nossa casa Tá? Ó, gente Victor, olha ali Deixa eu focar Olha Olha lá Meu Deus Ah, vocês correm com medo? O medo deles é maior, entendeu? Devemos sentar numa rua Porque eu sabia que isso Dá uma merda, entendeu? Ai, meu Deus Eu sabia Eles ficaram com mania Descapitando Agora uma mulher Veio falar com a gente Falou que pegou o carro E vai vir atrás da gente Entendeu? Se a mulher encontrar a gente Eles vão chamar a polícia E vão levar a gente Até a nossa casa A mulher deixou bem avisado Estou perplexo Eu sabia que isso Dá uma merda Agora não adianta Eu ficar preocupado Falei pra vocês Gente, juro Quando eu... Ai, gente Nossa Ainda bem que a gente Tá perto de casa Mas, né Eu sabia que não era Não, agora tu quer ir pra casa Não é de apertar a campainha Tu não quer, né Fofo Eu falei, gente Juro Avisei que isso Ia dar uma merda Mas ninguém me escuta Ai, meu Deus Agora é isso Muito preocupado Porque tinha um carro vindo Uma mulher dentro do carro Encarando nós Agora os dois estão preocupados Por quê? Por quê, né? Avisei Avisei os dois Tia, isso é uma merda Agora eu quero ver O que a Tia vai falar Gente, o carro O carro Vamos Gente, eu já volto Olha lá o carro vindo Juro que medo Calma aí Eles estão lá do outro lado Eu tô descendo Juro, gente Que medo Estamos em casa A Isa tá lá falando com a Tia Eu já vou lá falar mais com vocês Um carro seguiu a gente Até que a nossa rua Uma mulher Emburrada Gente, juro Dentro do carro Não consegui mostrar pra vocês Espero também, né Não dá briga Eu vou lá falar com a Tia agora Juro nunca mais faço isso com eles Adoro tá braba comigo Agora, juro por tudo Tá braba comigo Porque eu não quis Ficar mais E não deu pra fazer Entendeu? É isso, gente Eu não posso fazer nada Eu avisei que isso ia dar um rolo Agora eu só quero ver o que vai acontecer Aqui no quarto Falar com a Tia Ela já está sabendo Já estou sabendo Mas que vergonha, Jair O carro veio até aqui na rua com a gente, tá? Um carro Uma mulher e uma homem Você chamou a polícia É isso A mulher gritou e falou que ia chamar Imagina Daí a Jair e a Isadora brigamos Porque eu falei pra ela que deu E ela queria continuar Não, deu Chega Nada de gravar esse tipo de vídeo, gente Eita Falei, mas deu rolo Eu sabia Por isso que eu fui gravando, gente Eu sabia que alguma coisa aconteceu Estou chocada, tá? De verdade? Pois é Ele correu ou ele derrubou? Correu? Correu, tá Eles adoram Correram e não deram nada Estou chocada Finaliza Finaliza esse vídeo Pelo amor da madrugada De Jesus Cristo Por favor Sim, gente Vou finalizar Porque já deu o que tinha pra dar Já Então é isso Onde é que está, Victor? Ele está com Isa por aí Não, não Eu vou atrás desses dois pra ver O Victor está aqui Está nervosinho, né? Está nervosinho Só pra aprender a não fazer mais isso Não querer mais apertar a campanha dos outros, né? Atrapalhar os outros Não, mas acho que amanhã vai ter mais O maluco é brabo Vai Claro que não, gente Não vai ter mais nada É isso Agora vamos chegar ao facho dentro de casa Estamos aqui de boa Agora A tia ficou brava, né? Como sempre Porque não era pra ter feito isso Ela avisou, né? Gente, nunca mais vai fazer isso Juro Porque eu sabia que isso ia dar um rolo E é isso, gente Não era pra ser um vídeo assim, né? Porque no final Acontecia uma merda, né? Deu briga Mas eu não mostrei pra vocês também Pra não, né? E esses dois ali Eles sabem o pé Esses dois ali Eles não sei o que passa na cabeça deles E agora está lá Porque a gente brigou, gente No meio do vídeo E é isso Vão lá no canal dela Sigam a gente no Instagram Vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Não era pra ser um vídeo, né? Vai ser um vídeo aventurado Aventurado, né? Que no final, ó Todo mundo zoou Enfim, gente Um beijão pra vocês E você já falou com a tia? Já Ela ficou brava Ou ela ficou tipo Falei pra ela também Mas, gente Ele só brinca Vocês já estão sabendo? O quê? Que brigaram com a gente na rua Porque a gente apertou a campainha? Ah De vez não era Vocês querem sair por aí Que não é? É retardada da metal? Ai, caralho Enfim Enfim Enfim, gente Eu nem peguei a hora que eu cheguei Porque eu fiquei nervosa, né? Mas é isso Eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque eu já vi o que tinha pra dar Isadora e Vitor agora O Vitor tá lá na sala Isadora e Isadora tá aqui Bebi a minha água E vim aqui pro quarto Tá tudo bagunçada Gente Mas é sério, gente Juro Não façam isso Eu juro por vocês, tá? Não façam isso Porque isso Ainda vai sobrar pros pais de vocês, viu? Não façam isso Bom, a ideia deu aqui, ó Um beijo Um beijo pra vocês Gente, juro Vocês devem estar assim, ó Ai, cala a boca, menina Cala a boca Porque eu não finalizo o vídeo nunca Mas é isso Vou finalizar o vídeo agora Um beijo no coraçãozão de vocês Eu amo muito vocês Um beijo E é isso, gente Tchau Até o próximo vídeo